Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag que algumas pessoas me pediram Começou o sobe-sobe dos cachorros Que a tag não provoque É uma tag com 8 perguntas, uma tag bem curtinha Mas como faz muito tempo que eu não respondo o tag Eu achei essa aqui bem legal, bem engraçadinha Então vim responder pra vocês Tô tirando meus chinelos, meus crocs Pra se eu pudesse usar croc Tá boa, linda? Deixa eu ir gravar Tá bom, obrigada A primeira pergunta é Você é calma ou estressada? Eu sou um pouco das duas coisas No geral eu sou bem calma Mas eu me estresso sim um pouco fácil É, acho que é isso Então eu sou um pouco das duas coisas, depende da situação Dois, o que tira você do sério? Muitas coisas me tiram do sério Como pessoas que são um pouco lentas Me tira do sério, gente Porque eu sou muito agitada Sou pessoa que sou assim Vocês já perceberam, né? Então pessoas lentas Lentas de todos os sentidos De mentalmente Fisicamente Tá andando a minha frente muito lenta Eu já quero dar na cara Mentira Eu já que fico nervosa Se eu falo uma coisa A pessoa entendeu Repito a pessoa não entendeu Repito a pessoa não entendeu Já não quero falar mais Fico nervosa Algumas coisas me tiram do sério Mas assim Entre outras coisas Assim Que não são coisas tão fúteis É... O de sempre, né, gente? Falsidade Pessoas que são assim Uma coisa aqui Outra lá Mentira do sério Número 3 O que a sua família faz Que te deixe irritado? Gente, eu não consegui Pensar em nada Que lindo Não consegui lembrar de nada, gente Não consigo lembrar de nada Mas assim Eu vou falar então do netinho, tá? Porque eu moro com ele Meu marido E tal E a minha família também Então eu vou falar sobre ele Uma das coisas que ele faz Que me deixa irritado Irritada É... A roupa jogada pela casa Isso me irrita 4 Por qual motivo você e seu namorado Mais brigam? No caso do meu marido, né? Gente, a gente briga assim, ó Uma vez a cada um milhão de anos A gente brigou Acho que uma vez, ó Brigar mesmo Discutir também A gente quase não discute Ele me irrita às vezes Com cosquinha E que nem eu falei agora Com roupa que ele deixa jogada Mas não é motivo de briga Eu simplesmente falo pra ele Caçamba, véi De novo essa roupa aqui E pronto Ele fala Ai, gente Não quero ser perfeitinha Mas aí o neto A gente não briga Sério Verdade mesmo, tá? Já brigou com seus amigos? Já Já briguei com várias amigas Acontece, né, gente? Normal Somos pessoas diferentes Às vezes pensamos De jeitos diferentes Até a gente conseguir Encaixar os pensamentos Pode ter uma briga aí no meio Mas nada demais Nada demais 6 O que mais te incomoda Na internet? Uma das coisas Que mais me incomoda Na internet É a ostentação De fato Assim, as pessoas TEM que mostrar Né? Tudo Mas assim Tudo Tudo que compra Tudo onde vai Tudo Ai, nossa Da Juliana Você também fala na internet Nossa, Juliana Você mostra as coisas que você compra Nossa, Juliana Você mostra os seus vlogs Mas, gente Vocês veem a ostentação Aqui no meu vídeo? Até porque eu não tô ostentando nada Na verdade, né? Mas o que me incomoda um pouco É o excesso de ostentação Eu tenho que falar a verdade, gente Né? Aqui é mais o que me incomoda Na internet Falsidade Que tem bastante Tem muita falsidade Tô falando de blogueira Só não, gente Tá? Tô falando de vida real mesmo Você vê aí Pessoas que você conhece Da sua vida Assim No Facebook Por exemplo E você fala Seja em menos 7 Já brigou ou bateu em alguém Graças a Deus, gente Não Eu morro de medo De brigar Sério Eu sou muito cagona Eu tenho medo de arranjar confusão Eu tenho medo de apanhar Porque eu não sei brigar, gente Eu não sei brigar Eu não sei bater Essa é a verdade Então, assim Eu tenho medo Na escola Eu me cagava de medo De arranjar briga com alguém De alguém querer me bater Então eu morro de medo Nunca arranjei confusão com ninguém Nunca bati em ninguém Nunca apanhei Graças a Deus E a última pergunta 8 Qual foi a sua última briga Ou discussão E por qual motivo Como eu tô falando, gente Eu não sou a pessoa de brigar, né Eu não lembro, na verdade Eu vou falar, gente Mas aqui de casa, tá Porque, assim Eu não brigo com meu irmão Com a minha mãe Meu pai A gente é muito sossegada Mas o netinho A gente faz as coisas Que me irritam Que é normal, assim, né Da vida que a gente leva junto Vamos sair? Vamos Vamos tomar banho? Vamos Aí eu tomo banho Tô lá me maquiando Arrumando meu cabelo Tô trocada E ele tá tomando banho ainda Já terminei de maquiar Já terminei de arrumar meu cabelo Já tô trocada Passei perfume Tô aqui sentada no sofá Esperando E ele ainda está tomando banho Gente, isso me irrita Ele já sabe disso, tá, gente Já falei Já falo todos os dias E me irrita E aí me irrita Num nível mais hard, assim Quando ele começa a fazer o The Voice No banheiro Quem me segue no Snapchat Já ouviu o The Voice Do netinho no banheiro Eu tentando fazer o Snapchat Ele cantando Vários músculos De vários gêneros No banheiro Tomando banho Então é isso De eu tentar Tá com pressa Quero sair logo De repente a gente vai sair pra comer Eu tô azul de fome E ele tá lá Fazendo o The Voice No banheiro Demora tipo uns 40 minutos No banho Não dá Aí isso me irrita um pouco Mas assim, né É questão de discussão Ele sai do banho Eu falo Caramba Fala, 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 fala E ele Ah, tá bom Você troca Vamos É assim, gente É assim Então, gente Essa foi a tag Eu esqueci de falar Que quem criou essa tag Foi a Ana Paula Do blog Não Provoque Então nada mais justo, né Do que ela fazer uma tag Que chama Não Provoque Gostei muito da tag Ana Paula Se você assistiu meu canal Eu não conhecia você ainda Estou conhecendo o Z Que eu fui pesquisar aqui Essa tag no YouTube E aí eu achei por outras pessoas E eu descobri Que foi ela que fez E eu achei o canal dela Adorei a tag Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha pra mim Pra saber se você gosta De tags ou não Não esquece de se inscrever No canal Que você não perde mais Nenhum vídeo Sabe de todos Em primeira mão E me sigam Nas redes sociais Que vão aparecer aqui Pra você não perder Nenhuma novidade Pra poder conversar com vocês E tudo mais, tá Um beijo pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau